A maior potência do mundo não tem competência para exercer uma política de justiça social Diante de uma tragédia como essa que acontece após o coronavírus ou durante o coronavírus Em que desemprego nos Estados Unidos cresceu estupidamente 40 milhões de norte-americanos, além do desemprego, sofrem a ausência de políticas sociais Políticas que poderiam ter evitado há muitos séculos até questões e conflitos E acima de tudo, o respeito aos direitos humanos Que ironicamente teve nos Estados Unidos uma das suas bases de formação, de propagação, de desenvolvimento Donald Trump, eu acho que nunca estudou essas coisas, nunca se preocupou com isso Cara, para estudar não significa ver um filme de meia hora sobre o tema E sim, sistematicamente procurar entender a diferença entre a justiça formal e a justiça social Há uma diferença muito grande A justiça formal é muito bonita, é boa, quando funciona é importante Mas ela é assimétrica, ela depende muito da acessibilidade até monetária Os recursos que ela tem, enquanto que a justiça social procura resolver esse problema das injustiças Mobiliza, educa, ela corrigindo ou tentando corrigir problemas clássicos de formação de qualquer nação A humanidade teve transformações colossais E acho que Jesus Cristo talvez tenha sido o grande comunista Que mudou o mundo Com as suas ideias, suas propostas Mas tudo é mal usado E a igreja As igrejas e crenças cristãs se institucionalizaram E se afastaram da justiça social Felizmente a igreja católica tem o Papa Francisco Papa Pepe, Papa Argentina Eu gosto de brincar, fazer esse chiste Mas Donald Trump já pensa em usar o ato Existe lá um ato Insurrecional act Insurrecional act Deve ser essa a pronúncia dessa coisa Ou seja, tratar o povo Que protesta como revolucionários É, eles são revolucionários Revolucionários éticos Relucionários desesperados Revolucionários que procuram uma solução para eles Isso é crime? Ainda bem que temos aqui o Paulo Guedes Que neutraliza os excessos do nosso presidente E eu fico assustado de ver nosso presidente Será que ele mudou de ídolo? Não esqueçam Que a justiça social é importante E ela vale para todos Para aqueles que nós chamamos de índios Que são os mais brasileiros dos brasileiros Para as pessoas pobres, miseráveis Afinal, são vítimas Da deseducação, da falta de De tudo aquilo que nossos governos de esquerda disseram Que iriam fazer e não fizeram E também O desemprego do pesadelo causado Pela necessidade de isolamento social De lockdowns e coisas assim Os Estados Unidos Estão num processo Estão num processo Talvez de Catarse até popular Onde Eles descobrem que justiça social Não existe nos Estados Unidos Ou se existe É muito pouco E aí E aí E aí